O que você quer fazer agora? Chamar o próximo convidado. Ah, tá bom. Tá. Chama você. Chama você. Chama você? Chama você. Então, eu vou chamar o próximo convidado, gente. Um ator consagrado. Você não sabe quem é, né? Você não sabe quem é, né? Eu sei sim. Vem, Eduardo. Pelo amor de Deus, gente. Eduardo Esterbis. Eu sei, eu sei. Falar meu sobrenome. É o sobrenome, exatamente. Entendeu? É Esterbis? É isso mesmo. Ah, Esterbis! Esterbis. Esterbis? Que honra. Vocês são maravilhosos. Tudo bom? É Esterbis? Não, amigo. Esterbis? Esterbis? Tá muito certo. Tudo bem? Aí, uns querendo me livrar. Nossa, Ana, você é ruim, né? Gente, hoje a Ana veio atacada, tá? Porque ela tá de maldade comigo. Caraca. Nossa, pedi pra não passar chamada da TV pra mim. Porra, ela é foda, cara. Ela reclama de mim. Ela fala que eu não deixo ela falar. Aí, quando eu quero jogar pra ela, ela fala, não fala não. Mas hoje é um dia que eu não tô muito entretida com o roteiro, entendeu? É porque, óbvio, gente, ela falou que não sabia mesmo os nomes das bandas de ninguém, que não sabia pronunciar pra só falar e deixar neutro, entendeu? Mas eu jogo pra ela, ela arrasa. É. Você precisa confiar mais em você. Você arrasa muito. Obrigada. Você precisa confiar mais em você. Eu tô te ganhando, entendeu? Não é mochura. Tem que confiar. É. Joga na dela. Joga na dela, senão daqui a pouco... Eu tenho uma inteligência emocional. O que você tá fazendo por aí? Eu acabei de chegar. Mentira. E o pessoal do Multishow já... Acabei de chegar. Por isso estamos chatando, né? Tomei uma cerveja, então eu tô bem sóbrio ainda. Mas tá melhor do que a gente, né? Vocês já estão embriagadas, já? A gente tá... não. Não. A gente tá zero. Só trabalhando. Eu vi um story seu lá na Frentona. Então... Como é que você faz esse tipo de coisa? Cara, sabe como é complicado? Cheguei pra trabalhar aqui duas da tarde. É isso. É muito trabalho. Aí eu falei, não, mentira. Cheguei meio-dia. Eu entrei na transmissão três da tarde. Eu falei assim, gente, será que por gentileza e obsequio eu poderia pegar um carrinho e vocês trocarem todas as posições da transmissão pra eu assistir a Gloria Groove? Ah, você foi uma dúvida. Eu vou te falar, a equipe fez isso a boladona, tá? Todo mundo tava fazendo isso, não. Você já conseguiu ele na Frentona, lá? Nossa, eu mal posso vir pra cá. Eu nem sabia que tinha esse lado ali da Frentona. Fosso. Nossa, se eu falo que eu quero ver show de alguém, eu não volto mais. É, amiga, mas é que eu sou explorada aqui também, né? Às vezes eu posso pedir, né? Tu reclama, né, da demissora? Não, eu não reclamo não. Eu sou apaixonada. Tem que trabalhar. Cara, que ela reclama muito. Não reclamo. Para de ser ridícula. Eu amo, tá? Ela falou mal da comida hoje do catering, cara. Mas catering, normalmente, a comida é muito ruim mesmo. Não é! É um repolho meio ruim, passada. Ah, eu gosto. É uma coisa passadinha. Ah, não é. Esse integral de catering é, tipo, horrível. Eu gosto. É tipo um bolinho de arroz merda. Cara, eu como tudo. Com a borda da pedra, eu como, eu gosto. Qual que é o show que vocês mais esperaram? Só pra... É isso que eu queria. Eu ia te perguntar isso agora. Eu já ia, que era a única pergunta que eu decorei. Tá, então faz. Melhor, deixa ela te perguntar. Só que foi um show mais esperado. Esse aí. Ah, gente, fudeu então, né? Não, tá de boa. Tá. Tá de boa, tá, gente? É mais dois minutos pra ele que ele quer sair. Fico de boa. Ela tentando saber o nome da banda. Tá no lugar. Então você vai estar no lugar. Não especificamente eu fico vendo... Por favor, drinks pro Eduardo. Essa aí, essa aí. Qual a música? Que é a mais famosa essa aí, não é? Ah, essa música? É. Essa é a mais famosa, não é? Traz um drink pra ele, por favor, gente. Eu tô com o drink já aqui. Isso é água. Isso aí não te apetece. Olha, colocaram, sabotaram a bebida dele. E deixa pra lá. Sabotaram. Sabotaram. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu também quero. Brincadeira, eu tô de serviço. Eu tô tranquila. Não, eu tô de serviço, tô de serviço. É brincadeira. Tira a câmera do meu... Eu não respondi. Responde, amiga. Quem mais você quer ver? Quem mais... Eu só quero ver a Dua Lipa mesmo, sabe? Eu quero ver que é a mais famosa também, né? O Dua Lipa é muito fotona. Tu veio no dia do Judge? As pessoas estão querendo falar com a gente ali, olha lá. Dá um tchau. Tem pessoas dando tchau pra gente. Já tem uns três tchau, já. E eles pediram pra... Eles apresentaram pra Ana. De famosa que vocês são, assim. Tipo, de Fashion Week. É a fileira A, B ou C? Eu sou B, C. Nunca fui. Devo ser B, C também. Devo ser C. Eu acho que tu é A. A? Se você não é A, eu não sou. Quem te vestes, tu é castanheira? Ah, não. Aí, ó. Tó pitilinha. Tá vendo? Tá vendo? Tu é A. Tu é A, gente. A gente tem o mesmo stylist. Por isso que somos duas pessoas bem vestidas e bonitas. E alguém daqui teria talento de cantar em algum momento num festival assim? A blogueirinha é cantora, né? Eu cantaria. Eu também já desfilei também, né? Eu? Cantora? Tu não canta, não? Canta pra gente, Júlia. Nossa, era... Gente, para. Uma música boa, canta pra gente. Qual música? Tu melhor canta. Nenhuma. Não tem nenhuma que você fale assim, porra. Essa vida é muito louca. É, é, é. Eu já fui ser bem como é. São vários modos. Tão que testar nossa fé. Mas se tiver voltado, eu vou andar de ré. Era o uso do rosto. E você? E você? É um cantar desleixado, eu acho bom, cara. Você gosta? É charmoso. Para de me iludir. Amigo, é sério. Eu sou um lixo cantando. Não. Você começou a cantar, ficou meio solto aqui. Eu achei legal. Para de me iludir, não sinta não, Júlia. Ninguém falou isso. Eu sabia que eu queria ter o dono do canto. Eu acho muito legal. Você canta? Canta. No Rei Leão, eu seria o Timão ou o Pumba. Entendi. Eu nunca seria o Rei Leão. Eu seria um... Eu também. Eu sou ali uma... Eu me esforço. Eu sou um cara de pau. Eu sou cara de pau. Mas é afinado. Eu finjo. Mas é afinado. Eu fiz muitos cursos. De música, né? De música, né? Eu aprendi na marra. Eu sou cara de pau. Eu tenho medo. Eu vou com medo. Eu sou corajoso porque eu vou com medo. Boa frase. Porque eu aprendi há pouco tempo na terapia. Isso aqui são câmeras? São. Caríssimo. Com certeza. E ninguém gosta. É caro e ninguém gosta. É, gente, corrível. Olha lá a tua imagem. Coisa horrorosa que a gente fica. Cabeçudo. É, fica horrível. Já tem um olho enorme, né? É, a gente fica com a cabeça assim de nós todos. Mas tá bom, cara. Que você é corajoso. Que você é carajoso. Ah, é só porque eu descobri na terapia? Na terapia. Eu faço. Eu adoro. É importante. Eu faço. Eu me dei alta. Mas o que você descobriu na terapia? Não, não se dá alta, não. Isso é importantíssimo. Quem que bebeu aqui nesse meu copinho? Ih, Gloria Groove. Ah, tá tranquilo. Foi mesmo, não é brincadeira, não. Funcionou uma boa, gente. É sacanagem. É um batom, Gloria Groove. É, um batom, Gloria. Ou seria a Gloria Groove. Ou é o que maravilha, né? Com essa boca enorme. E bonita, né? Mas... Mas... O que você fala na terapia? Eu descobri que o destemido é a pessoa sem medo. Aí esse é perigoso. É verdade. Destemido, que não teme. Você ir sem medo é perigoso. É... Nossa, eu sou muito assim, sabia? Eu vou, tipo, não penso que pode dar merda algumas coisas e faço. Aí depois dá merda. Sabe, tipo assim, você fazer a parada sem... Profissionalmente ou relacionamentemente? Em tudo. Em tudo. Tipo assim, faz assim, sem pensar. Ela já tá soltando há um bom tempo, já. Faz sem pensar e depois que dá errado, que aí vai pensar, entendeu? Tipo, vai sem medo e aí depois... Ela não tem uma voz da sua consciência que fala assim... Iiii... A consciência fala só depois. Depois. Depois que fez, entendeu? Depois que fez a merda. Mas eu tenho visto. Ai, vamos meter o louco, vamos fazer. Ai, só se vive uma vez. Aí o outro dia, tipo assim. Ai, só se vive hoje. Aí uma manhã chega. Mas já tem até a mão, né, Júlia? Que tu não pega ninguém. Que isso, blog? Qual foi a última vez que você beijou na boca? Boa! Tem que ter conta, hein, não? Nossa, amiga. Mas é, mas é porque eu sou mais tranquila, amiga. Não sou muito de... E hoje? Vai pegar alguém? Não, tô tranquila. Tá de boa. Eduarda é casado, né? Sou casado. Mas pra mim é mais fácil transar com alguém do que beijar alguém, sabia? Jura? Mais casado? Adultério? Não, não. Combinando. Independente disso que eu tô falando. Sim. É mais fácil transar. Em sua época de solteira. Em relação com as pessoas. Tá. Eu acho mais fácil transar com alguém do que beijar alguém. Por quê? Não sei. Eu sou meio puta nesse lugar lá, sabe? Beijar pra mim é uma coisa... Amorosa. Que requer um pouco mais de... Intimidade. É, eu me sinto um pouco... Usado. Não sei, eu me sinto esquisitinho. Beijando na boca? Não, beijando na boca. Quando, por exemplo, se alguém numa festa me pedir pra beijar na boca. Entendi. Tô solteiro, tô numa festa, tô pedindo pra alguém me... Me dá um beijo, eu vou ficar meio com vergonha. Alguém fala, vamos transar, eu falo, bora! Eu não sei por quê, não sei. Vamos tirar uma. Que loucura você... Nunca aconteceu isso também, mas... É, não é. Imagina alguém que conhece com você numa festa e... Edu, vamos... Pra mim era mais fácil, porque eu era stripper, né? Entendi. Você era stripper mesmo? Eu era stripper. Não era nada. Não era nada. Amiga, para. Palhaça, ridícula. É o problema que o povo acredita. Ela mora em Dublin, sabia? Pô, Dublin... Dublin é muito chique. Dublin é muito chique. Mas Dublin só tem bêbado, né? E brasileiro, né? Ela foi pra Copacabana brasileira na Europa. Nasceu onde? Em Portugal. Para! Falou quatro línguas. Nasci em Portugal. Não, sério. Antes do seu namorado, você era fácil, assim, tipo, na balada? Ou você era igual o Edu, que era melhor transar? Eu era fácil, mas ninguém queria, sabe? Eu quase não me relaciono, assim. Jura? Você sempre foi fácil e todo mundo queria, ou você era fácil e ninguém queria? Nunca ninguém me quis, não. A mim também não. Ninguém queria? É por isso que você faz humor? Que dizem, né? Caramba, nunca me engança essa pergunta. Tem mais facilidade de ir pro humor, sabe? Nossa, você foi muito profundo agora, Bruno. Eu acho que não. É porque eu vivo isso. Não, seria uma boa. Eu acho que o humor me ajudou muito. Mas eu não pensei nisso. Eu não sabia que eu era engraçado. Isso... É, saiu, né? Foi o trabalho que me mostrou que eu era engraçado e que era popular o meu humor. Mas eu não tinha noção mesmo, assim. Uhum. Então eu nunca trabalhei isso pra pegar gente. Sabe que tem uma pessoa aqui que é super engraçada também, tá lá fora, que é o Félix, que tá lá, gente, com o pessoal, dando uma voltinha. Super bêbado já. Só pega bêbado. Só pega bêbado. Cadê o bêbado? Quem é o bêbado que tá com você agora, Félix? Tchau. Tchau.